Salve galera, meu nome é Italo do canal Zé Priquita e hoje eu vou te ensinar a fazer uma foto para o seu perfil rápido e fácil. Ok, antes de começar vocês vão precisar de uma foto PNG, sem fundo no caso, vão precisar de uma foto PNG sem fundo. Se você não sabe o que é uma foto PNG sem fundo, vai continuar sem saber. Tô zoando, tô zoando. Por exemplo, essa é uma foto PNG sem fundo, ou essa, ou essas outras fotos, todas elas são só um PNG sem fundo. Existem vários vídeos no YouTube que ensinam a recortar e tirar o fundo de uma foto. É mais fácil do que parece, vão por mim. Mas nesse vídeo eu não vou ensinar isso não. Mas se quiserem que eu faça um tutorial do meu jeito, pode esperar sentado que eu não vou fazer não, moleque. Tô zoando, tô zoando. Deixem nos comentários que eu posso até preparar um vídeo desses pra vocês, ensinando a tirar o fundo de uma foto. Mas então vamos voltar pro vídeo. Vocês vão precisar ir no Google e escrever isso. Depois que você escreveu isso, vocês vão apertar Alt F4. Tô zoando, aperta não, tô zoando. Não aperta não, senão dá merda. Mas se vocês quiserem apertar só pra ver o que dá, é vocês que sabem. Logo em seguida vão clicar no primeiro link que aparece abaixo. Depois de entrar no site vai aparecer isso. Vocês vão clicar no botão verde e vai selecionar a sua foto PNG sem o fundo. Depois de selecionar a foto, espera carregar. É muito rápido. Demora quase nada. E assim já aparece vários templates pra você. Se quiser só ver como que a imagem vai ficar, clica nesse olhinho que aparece aqui do lado. E ainda tem as opções de ajustar a sua foto. Escolher cor de fundo e até a posição das sombras. Para a situação vai só clicar lá na foto desejada e clicar nessa setinha que aparece apontando a onda aí pra baixo. Só escolher uma de seu agrado e a vai baixar. Pronto. Seja feliz com a sua foto. E aí pessoal, então já se inscreveu no canal para não perder nenhuma notícia dos mundos do games? Hein? 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 Não esqueça de ativar o sininho, hein? Ative o sininho. Deixe aí nos comentários o que achou desse vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.